Foste atropelada, não é? Sim. Na passadeira? Na passadeira. E é curioso que nesse dia eu tinha tudo para não estar ali, àquela hora. Eu saía do autocarro e atravessava logo a estrada. Muitas vezes não ia à passadeira. E naquela lei fui. E quando estava mesmo a sair da passadeira, a passadeira era em cima de uma curva. Houve um carro que virou e o outro vinha em alta velocidade. E voei um pouco. Você está atingida de lado nas pernas? Sim. E projetá-la. E fui de roxo, no Alcatrão. No local, tentei-me levantar. Olhei para a roupa, vejo-me toda cheia de sangue e apaguei-me. A pessoa que me atropelou fugiu. Quem me tinha dado passagem foi atrás dessa pessoa. Depois, mais tarde, identificou-se quem foi. E tinha fugido porque estava com o carro do pai do namorado. E percebeu que tinha batido em alguma coisa, mas não tinha percebido o quê. E depois lembro-me de voltar a ter memória já no hospital, com os médicos a cortarem-me a roupa. E muito barulho. Sempre percebeu muito bem o que estava a acontecer. E depois lembro-me de me ter visto ao espelho. E o que é que viste? Havia uma patrícia desfeita. Literalmente. Eu estava imobilizada, tinha partido braços, pernas, tinha escoriações para o corpo todo. Estava inchada do impacto porque voei. A parte mais visível, além de tudo que eu parti, eu bati com a cara no passeio. Que foi a minha sorte. Se tivesse batido com a cabeça, possivelmente não contaria esta história. Mas fui com a cara no passeio, o corpo no alquetrão e a cara no passeio. Portanto, eu não tinha este bocado de cara. Que já é duro. Imagina para alguém que há uns meses tinha vencido um concurso de beleza. Tu passas de bela a monstro em segundos. E eu acho que o mais difícil, além daquilo que tu vezes no espelho, que não é bonito, é a forma como as pessoas te olham. Vias o teu estado na reação das pessoas. Sim. Sim. Isso era algo que me incomodava muito. Eu gostava que as pessoas me fossem ver. Mas depois, acho que ficava mais triste no final. Percebia que as pessoas não estavam preparadas para me ver assim. A primeira pessoa da tua família chega. Tu tens ideia disso? Sim. Chegaram os meus pais e o meu irmão. E foi duro ver a reação. Eu lembro-me de ter despedido dos meus pais de manhã. E eles estão habituados à miúda independente, não é? E de repente, sabem que estás num estado grave. Vem-te de cadeira de rolas. Imobilizada. E há parte da cara que é uma ferida aberta. We know for well, there's just time.